Os responsáveis por realizar o Censo 2022 têm encontrado dificuldades durante as entrevistas. Preste atenção, em Governador Valadares, o cenário não é diferente, né? Como solução, os recenseadores contam com o apoio da população para fazer os levantamentos. A reportagem está aqui, pode balançar. Começou a ser realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no início deste mês, o Censo Demográfico, uma pesquisa que tem o objetivo de retratar a contagem da população brasileira e como vive. Segundo a coordenadora do IBGE, em Governador Valadares, as informações obtidas por meio do levantamento é utilizada para a elaboração de políticas públicas. Ele é fundamental para as políticas públicas, para as estimativas de população e também para o setor privado. Muitas empresas, eles acabam usando esses dados para expandir ou criar negócios, porque ele traz essa informação de maneira bem estratificada. A nível até mesmo para municípios que têm leis de bairro, o IBGE traz o dado de população por idade, por sexo, a nível de bairro. No município, existem cerca de 120 recenseadores. A cidade foi dividida por setores e cada um fica responsável por uma área. A expectativa é que até 31 de outubro, 79 mil domicílios sejam visitados. O trabalho consiste em visitar os domicílios e apresentar questionários para que os moradores possam responder. Aqui em Valadares, a cada 10 questionários, um é o que nós chamamos de amostra, que é um questionário um pouco maior, que faz algumas perguntas sobre o domicílio, saneamento básico. E os outros nove questionários são questionários mais simples, que vai perguntar a quantidade de moradores, trabalho, rendimento. E aí ele é um questionário muito rápido, esse questionário simplificado, menos de cinco minutos a pessoa consegue responder ele para a gente. O censo demográfico é realizado a cada 10 anos. O último deveria ter sido feito em 2020, mas por conta da pandemia não foi possível. Então, está sendo realizado este ano. Mas uma das maiores dificuldades dos recenseadores é encontrar os moradores em casa. Quando a pessoa não está em casa, a gente deixa o bilhetinho com o telefone do recenseador para ele entrar em contato. Se a pessoa decidir também, ela pode responder pela internet ou pode responder por telefone também. Inclusive, eu já fiz algumas entrevistas por telefone. Alguns não gostam de abrir a porta, têm dúvidas sobre a questão do censo, têm dúvida em repassar informações para estranhos. Então as pessoas podem ficar despreocupadas? São perguntas simples, do cotidiano mesmo? Isso, são tudo perguntas do cotidiano, é perguntas simples, não são perguntas invasivas sobre a particularidade das pessoas. A coordenadora do IBGE pede a colaboração da população. Pode entrar em contato, responder por telefone ou optar por responder pela internet. Então ele vai avisar o recenseador que deseja responder pela internet e aí vai ser gerada uma senha, ele vai entrar na internet e responder ou questionar. Então são três formas e a gente pede que as pessoas atendam ao recenseador e respondam, porque essas informações são muito importantes para o nosso município e para o nosso desenvolvimento na próxima década. O negócio é colaborar, né? É, o negócio é colaborar mesmo. É essencial, é importante isso, né? Para a gente saber, a população, através disso aí, é que a gente vai saber a quantidade de verba que determinado município tem, né? Para educação, para saneamento básico, por aí vai, né? Para a gente saber, é que a gente vai saber, né? Tchau.